oi pessoas eu estou sumido eu sei mas o motivo é este sim eu me mudei eu não sei se eu comentei com vocês em algum lugar em alguma rede social acho que não mas enfim como vocês podem ver eu mudei de apartamento e neste vídeo eu vim trazer pra vocês o tour né vou mostrar como é o apartamento tal e também o porque eu mudei quanto eu estou pagando como que funciona todos os detalhes você não fica sabendo de tudo tá então o vídeo vai ser longo mas não tem o que fazer porque porque é um vídeo muito grande são muitos detalhes né então lá eu vou virar a câmera vou virar a câmera peraí então como vocês podem ver aqui é a entrada né a porta está aqui tá vamos começar por aquele pela porta o legal dela é que ela tem olho mágico gente isso aqui não tinha outra porta da outra casa eu gosto eu gosto muito disso aqui e também tem esse negócio aqui tem essa fechadura e essa fechadura é inseguro não sei mas tem que temos a entrada né o piso a cozinhazinha pizza tem que levar-se embora mas lixo 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 enfim eu deixei isso aqui é propositalmente para vocês verem onde joga fora e tal enfim aqui é o banheiro lendo pra cá já mostro ele então vamos pra lá esta é a sala tá ela é bem eu gosto bastante dessa sala a gente acha ela bem grande eu morava no mono ambiente né se vocês não sabem onde eu morava é só vocês olharem no vídeo que vai estar na descrição e aí vocês vão ver tá o piso dela também é bem legal enfim né ali ficou a cozinha com a porta banheiro e aqui a sala veio já com essa estante coloquei umas tranqueiras ali aqui coisas pra matar exterminador de cucarachas tá malditas aqui na sala também eu tenho este fogãozinho elétrico que eu também comprei porque porque aquele não funciona então eu comprei esse aqui e aqui enfim eu deixei todas essas coisas né ali um frio ao ar tá que eu tive que comprar não veio isso aqui é meu é a mesa também já veio é o fogão também já veio já explica o que acontece com esse fogão e só que funciona só como uma campainha tá porque isso aqui não está funcionando mas achei uma utilidade pra ele porque não funciona o fogão houve um problema de gás no prédio inteiro e esse prédio é tipo gigante ele tem tipo 20 andares ele é enorme tem um problema de gás quando isso acontece a prefeitura que ela faz pá desativa o gás do prédio inteiro até achar o problema e ter que trocar tudo ou seja nunca mais a botar essa esse gás tá que tem que fazer que trocar tudo para elétrico então o fogão ali não vai mas não serve mais de nada tem fogão e nem o chuveiro que chuveiro também era a gás se colocar um chuveiro elétrico já mostrar pra vocês como eu dependo do dono daqui do apartamento eu falei assim então tira esse fogão daqui né e eu vou eu comprei aquele fogãozinho elétrico que o que eu acho muito bom inclusive que é meu que eu comprei então eu faço o que eu quiser com ele e eu vou pôr a geladeira que não é o lugar de sala ali então vai ficar geladeira ali entendeu e o fogãozinho vou colocar ele em cima vocês podem perceber também que tá faltando um sofá né tô precisando colocar um sofázinho ali e também a televisão sério tá difícil ali tá ali tá ali tá videogame só que tá sem televisão mas aí eu tô né ó meu televisão tá ali então essa é a sala vamos voltar para o banheiro então aqui tem a piazinha pra pra parar para a mesma coisa sempre um desodorante feminino e algumas coisas né escova de dente fissura isso aqui não dá pra tá aqui é coisinhas tá tá isso aqui né faz o chuveiro que é meu tá eu mandei colocar então é meu a linha na tomada e aqui essa coisa aqui que eu odeio nojenta mas não tem como tirar né e todas as coisas o banheiro é pequenininho como vocês podem ver ó se eu abro a porta aqui já tipo cobrir tudo ali não dá pra ver nada tá tipo é bem pequenininho mesmo mas dá para o gasto não precisa de mais nada que isso né não é isso agora vou mostrar pra vocês aqui gente isso aqui pelo amor de Deus isso aqui é uma vergonha isso aqui é louça mas tá tudo limpo tá vocês podem ver tá no escorredor e esse negócio aqui também eu comprei que é de ferver água que é muito bom recomendo e não é caro a pia e o negócio ali nojento esse fogão que eu vou mandar tirar e os lixos vou mostrar pra vocês agora o quarto aqui é o quarto vocês notaram essa parede aqui eu acho que antes isso aqui era um monoambiente só que era muito grande porque vocês olharem tipo é muito grande porção monoambiente só então aí eles colocaram essa parede de madeira aqui que é até boa e os vitrozinhos ali sabe e daí dividiu um quartinho ficou até que bom ficou também bom também dá pra fechar aqui também a porta ó ó tá vendo eu achei bem legal enfim vamos mostrar aqui o quarto só dar uma geral ó tem ventilador a minha cama tem dois criadinhos mudo né e ali tem o casador e a janela vou mostrar melhor pra vocês com a outra câmera então este é o quarto tem um ventilador tá faltando um monte de luz nossa senhora aqui tem criado mudo a minha caminha aqui e esse guarda-roupa que é tipo enorme mano nossa que guarda-roupa grande ar-condicionado e aqui é o que eu mais gosto como vocês podem ver ali tem o trilho do trem e passa fazendo muito barulho e o melhor de tudo gente olha isso aqui aqui também tem uma portinha que é da cortina ali sabe daí dá pra fazer isso aqui ó e aí fica tipo tudo fechado pra dormir né porque de dia é bom deixar aberto que aí entra a luz e tal tá aqui no cantinho tem essa mala super gay rosa mas é muito boa essa mala agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho onde eu jogo o lixo fora eu vou jogar fora porque vocês viram que tá aqui né na verdade eu não ia jogar fora eu meti o louco falei que eu vou jogar fora mas não é mentira vamos lá vou mostrar pra vocês já volto não quebra pelo amor de deus não quebra não foi uma boa ideia fazer esse filmado não sei porque eu tô fazendo isso aqui aqui já é as escadas né como vocês podem ver tal aqui tem outra escada e aqui é a vista e essa avenida se você for até o final dela ali você chegar na minha faculdade então dá pra ir a pé que é bem legal aproveitar e vou mostrar pra vocês também o elevador que é bem bem bizarro tipo é bem bizarro mesmo tipo de filme de terror que eu vou mostrar aqui pra vocês não sei se vocês não conseguem ver olha isso então eu separei aqui alguns tópicos que eu achei mais interessantes pra dizer em relação aqui a onde eu morava antes primeiro o porquê de eu me mudar eu me mudei porque primeiro porque o aluguel da outra casa era tipo impossível esse foi o motivo ah claro também o motivo maior é porque aqui é perto da faculdade da praia a pé o preço as condições do aluguel valeu muito mais a pena tá bairro que eu estou agora é se chama ramos merria ramos merria na verdade que é um bairro no partido de la matanza que na verdade partido seria município tá é como la matanza como se fosse o abc pra quem é de são paulo vai entender como se fosse o abc tipo santo andré tipo é um município meio que separado porém é tão perto meia hora do centro de são paulo de são paulo que tipo é a mesma coisa como se fosse um bairro sabe agora o que todo mundo pergunta quanto eu pagava antes de aluguel eu fiz um vídeo pra vocês acho que eu não falei valor não no vídeo em si mas eu falei nos comentários eu pagava no começo do ano assim que eu cheguei aqui eu pagava oito mil pesos por mês só que aí eu renovei o contrato e subiu pra nove e trezentos mas assim claro não era só nove mil e trezentos pesos era nove mil e trezentos pesos mas a empregada duas vezes no mês que era obrigatório pagar e eu tinha que pagar tipo era obrigatório tava no contrato não tinha como não aceitar ela lá ela limpava só o banheiro e o chão só passava pano no chão e limpava o banheiro e cobrava duzentos e dez pesos por ida ou seja não quatrocentos e vinte pesos então vocês somam nove mil e trezentos do aluguel mais quatrocentos e vinte da empregada mais a conta de luz que era separado então era uns 200 pesos por mês que eu gastava tá aí já deu quase dez mil pesos né por mês fora também que a cada seis meses de contrato aumentava quinze por cento do valor do contrato então tipo era mais de mil pesos eu só quero ficar seis meses fora empregada fora a luz tudo internet as coisas era tudo incluso tá gás e água tá só a luz que eu pagava e claro né o transporte o ônibus eu gastava oito e vinte e cinco pra vir e mais oito pesos e vinte e seis pra ir você soma tudo isso todos os dias pra ver quanto que não dá no final do mês então dá uma diferença muito grande sem contar também o preço tudo lá mais caro de um aluguel até um copo quanto eu pago agora vamos lá agora na verdade vocês viram um apartamento vocês comparem com o vídeo que eu deixei na descrição que é do meu apartamento antigo o tamanho esse aqui claro né ele é um pouco mais antigo porém ele é maior eu prefiro vamos falar a verdade pra vocês quanto eu tô pagando esse apartamento são apenas quatro mil e trezentos pesos mensais tô pagando menos que a metade do valor do aluguel aqui e o apartamento é maior você entendeu claro não inclui internet não inclui luz e aqui eu tenho que pagar condomínio vamos lá vamos fazer a conta agora eu pago quatro e trezentos mais oitocentos do condomínio inclui o gás a água e os serviços de limpeza do síndico de descer com lixo e tudo né a conta de luz que vão 150 200 vou colocar 150 e também a internet que eu tenho que pagar a internet pra mim não inclui mas é bom que eu pedi a internet pra mim enquanto lá na outra casa tinha que compartilhar com o andar inteiro a internet calça super lenta então essa aqui escolhi a minha internet só minha entendeu só eu tenho a senha que é setecentos pesos transporte eu não vou incluir tá porque eu tô morando perto da faculdade então eu vou e volto a pé então deu cinco mil novecentos e cinquenta pesos com tudo incluso a internet bem melhor mais rápida moro perto com a porta maior tipo tudo por cinco mil e novecentos e cinquenta e lá vamos supor que eu gastava dez mil quatro mil e cinquenta pesos de diferença gente é quase metade do valor agora pra finalizar eu vou falar as desvantagens que eu achei essa primeira das vantagens que eu achei a gente ter um pouco elétrico então essas são as desvantagens agora as vantagens já devem tirar suas próprias conclusões né é maior o trem também é uma vantagem eu não gasto com nada de transporte o apartamento é maior só um adendo daqui do vídeo o contrato daqui são de dois anos renováveis também além de que eu tive a opção de pagar 6 meses adiantado, ou seja eu paguei 6 meses e agora eu fico 6 meses sem pagar aluguel então aquela conta que eu fiz que era 5.900 e pouco do total, tira 4.300, então ficou 2.000 de despesa que eu tenho aqui, e alimentação ou seja, valeu muito mais a pena sem contar que as coisas que eu comprei geladeiras, então não tem problema de eu estragar alguma coisa e o dono querer descontar de alguma garantia alguma coisa assim, e como eu paguei 6 meses adiantados eu não precisei dar garantia nenhuma tantos meses adiantados, eu simplesmente paguei os 6 meses e pronto, e é isso então, pra quem tinha curiosidade sempre saber, preços aqui e tudo em Lamatança, quem vai assinar na Umlan, ou então até quem vai assinar na UBA mesmo, porque a economia que você vai ter de aluguel já supre tudo, sabe espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês conhecem algum amigo alguma amiga, alguém que querem vir pra cá mostra esse vídeo, se inscreve e curte pra ajudar, porque quanto mais a gente espalhar esse vídeo mais informação vai ter, mais pessoas vão ter essa informação porque muita gente vem perguntar sobre essas coisas básicas, de valores de aluguel, bairros pra morar e tal então eu acho que é super válido a gente espalhar essas essas informações mas é isso pessoas, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo e responde logo, porque eu tô com muita pergunta, não sei nem se vai dar pra responder todas no vídeo só, mas deixem as perguntas aí com a hashtag vídeo responde, que eu vou responder todas em vídeo e quem não quiser também não coloque a hashtag eu respondo nos comentários assim que puder então é isso gente, espero que vocês tenham gostado se inscrevam pra ajudar, por favor e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau